Bem-vindo, eu sou a Vânia Dalbelo, sou fundadora do P4K Pilates Park Kids e hoje nós vamos falar sobre realmente possibilidades de você se tornar um grande profissional aí mesmo, na sua cidade ou então na sua localidade de atuação e realmente com isso tornar-se e aumentar os seus ganhos, os seus faturamentos e eu tenho certeza que a pessoa que está aqui nessa live ou que vai chegar ou que vai assistir depois é uma das ambições que a gente precisa ter, eu não estou entrando na Vânia, eu não sonho com isso mas você precisa querer se tornar um grande profissional para que as coisas realmente tome uma proporção diferente na sua vida, as coisas precisam ser pensadas, precisam ser atraídas precisam ser desejadas, a gente só atrai para a nossa vida aquilo que a gente quer então quanto mais a gente quer alguma coisa, quanto mais a gente pensa naquelas coisas quanto mais a gente organiza, mais fácil é a chance de você se tornar aquilo que você está pedindo então hoje realmente eu quero trazer para você que está aqui essa possibilidade de enxergar algumas coisas que pode ser que ninguém tinha te falado ou então essa possibilidade de te ajudar a realmente desmistificar como realmente eu posso me tornar um grande profissional eu recebo essa pergunta, as pessoas me enviam Vânia, como é que eu posso me tornar um grande profissional? como é que eu posso ser reconhecido na minha cidade, no meu bairro? aonde eu estou atuando, né? então esse desejo, ele é um desejo que sempre passa na cabeça da grande maioria dos profissionais ninguém estuda, ninguém faz uma faculdade, ninguém se torna ou implementa aquilo que está acontecendo para se tornar, ah, eu vou fazer só por fazer não, eu creio que isso seja algo que já caminha com você, de querer melhorar eu acredito que, inclusive, o como eu passo algumas informações aqui ajudam também a pessoa a querer estar melhor, se posicionando melhor então nada é melhor do que a gente realmente possa estar entrando nesse assunto e eu realmente digo a vocês que esse assunto também é algo que eu gosto muito de falar sobre ele tanto na questão de ajuda, né? porque a gente precisa estar com pessoas que pensam de formas diferentes a gente precisa estar com pessoas que têm uma mentalidade mais avançada pessoas que são mais positivas, que têm uma expectativa melhor porque, na realidade, o contexto que a gente vive hoje em dia, das pessoas, ele totalmente leva a gente a algo que nos deixa ainda mais para baixo com medo, com angústias, com dúvidas e quanto mais, às vezes, você assiste jornais, quanto mais você ouve noticiários mais você pode estar se decepcionando e ficando ainda mais paralisado com medo porque, na realidade, a mídia tem a tendência de mostrar o que vende e o que vende, gente, é notícia ruim então você tem que cuidar, inclusive, com o que você se alimenta com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, com aquilo que você destina a ter então eu gosto, realmente, de falar sobre isso gosto, e eu quero, realmente, que você possa usar aquilo que aprender nessa live a seu favor, tá bom, gente? mas, primeiramente, eu quero entrar num ponto em que, às vezes, pode ser um entendimento seu e pode ser uma cultura ou, até mesmo, algo que foi passado a você de que, ah, Vânia, mas, olha só para mim me tornar um grande profissional eu preciso ter muita sorte né, as pessoas pensam ah, não, mas aquele ali teve sorte ah, Vânia, teve sorte, imagina ela já estava na internet quando começou as coisas na internet ela já trabalhava com criança aí, agora, então, as pessoas tendem a julgar as outras achando que é sorte né, ah, mas eu não tenho sorte porque, para mim, tudo é difícil né, então o que que você não precisa ter para, realmente, se tornar um bom profissional para se tornar um exemplo ou profissional referência na sua cidade né, a gente tem que, primeiro, começar no ambiente que a gente está, né é lógico que a gente pode se pensar, ah, eu quero me tornar sei lá, o melhor profissional de tal, de da cidade, né ah, eu quero ser referência de pilates para criança na cidade né, às vezes pode ser a sua dúvida ou pode ser o seu desejo né, essa ambição e tudo bem e é importante que você queira isso agora, o que você tem que olhar e botar o foco é que, às vezes, você pode nem querer isso, né porque você já pensa assim ah, mas eu não tenho sorte mesmo eu nunca ganho nada, eu nunca consigo nada e as pessoas têm umas que têm muita sorte as coisas acontecem e isso é algo que faz você sair do jogo então, assim, corta essa palavra de sorte porque sorte não existe as pessoas que estão em determinados lugares ou que fazem algumas coisas ou que estão tendo os resultados é porque, muito provavelmente, atrás dessa pessoa tem muito trabalho tem muita dedicação tem muitas noites mal dormidas tem muitos acordar cedos e dormir tarde tem muita tem muitas coisas que a pessoa fez para ela ter aquilo e, num determinado momento as coisas acontecem e não é que ela tem sorte ela está preparada para aquilo então, você tem que entender que sorte não é o acaso sorte realmente acontece para quem está preparado porque, às vezes, a mesma situação acontece para você só que você não está preparado então, você pode pensar assim ah, mas então eu não tive sorte não, você, às vezes, não estava preparado porque, às vezes, você não quis pagar o preço do que outras pessoas quiseram então, isso que você tem que acordar parar de dizer que as coisas ao seu redor não acontecem porque depende de outras pessoas não, depende de você é você que é o responsável em outra situação que as pessoas dizem ah, mas eu não tenho um padrinho ah, eu não tenho ninguém para me indicar eu não tenho network hoje a palavra mais mais bonita mais lapidada é network, né? que é o quê? é ter alguém que você conhece que te ajude que ajude as coisas e isso pode ser no primeiro momento algo que pode, sim, te ajudar agora, se você não tem capacidade se você não está preparado se você realmente não é o profissional que a pessoa julga ser você você não fica naquela posição se você acha que ah, eu só preciso de alguém porque eu realmente vou conseguir se você não tiver base se você não tiver preparado se você não tivesse dedicado e tiver pronto para aquilo você pode ter o melhor padrinho que você quiser que na realidade você não se mantém naquela posição porque o julgamento é das pessoas que vão consumir o seu trabalho e elas vão dizer se você realmente é o melhor profissional ou não então isso também pode ser um pretexto de você estar achando ah, mas quando eu tiver sorte ah, mas quando eu tiver um padrinho aí eu vou ser um grande profissional não você começa a se tornar um grande profissional a partir do momento que você decide isso não é o momento que as coisas vão acontecendo quando você diz para você o seguinte eu não aceito mais isso que está acontecendo comigo eu não aceito mais ser desse jeito eu não aceito mais esse tipo de situação eu não quero mais isso para a minha vida você muda algo dentro de você e parte desse momento agir diferente a ter rotinas diferentes a agir diferente a mudar principalmente aquilo que você normalmente costuma fazer porque nós temos um costume meio que equivocado às vezes na região que a gente está ah, a gente trabalha tantas horas aí a gente se dá o direito de ah, eu já trabalhei agora chega eu não quero mais saber eu vou para casa eu vou assistir uma novela eu vou assistir o Billy Brother e a gente começa a consumir coisas que nos mudam a nossa mentalidade e nos fazem ser o que? a média das outras pessoas então você tem que acordar sobre isso você tem que se dar conta que ah, Vânia mas eu gosto tudo bem agora comece a pensar o que que isso que você vem fazendo agrega para que você se torne um grande profissional isso vai ajudar você se tornar um grande profissional ficar sabendo da vida dos outros ficar escutando às vezes coisas que não te ajudam em nada e que aconteceu sei lá em outro lugar e que você não tem poder de ajudar em nada isso vai te ajudar a se tornar um grande profissional? não agora se você usasse esse tempo que você às vezes gasta com coisas banais com coisas que não te ajudam em nada só te puxa para baixo estudando lendo um livro assistindo uma live vendo um vídeo na internet que realmente é do assunto que você quer se tornar um grande profissional você entende que isso tende a melhorar o seu posicionamento? sim porque é ali que a gente muda uma grande chave da nossa cabeça de que agora eu quero e quando você quer quando você quer as coisas tem muito mais chance de acontecer agora quando ai mas se o acaso conseguir ai gente não é a forma então eu sei que você quer se tornar um grande profissional assim como eu sempre desejei me tornar uma grande profissional assim como eu venho fazendo o que eu posso e eu venho me dedicando para me tornar sim cada vez mais uma pessoa que ajude ainda mais profissionais a enxergar o método de uma forma que realmente vai mudar suas vidas vai te dar aquilo que de repente você não consegue em outras áreas mas você vai conseguir com essa porque existe algumas coisas específicas dentro do P4K dentro do método que não existe nas outras e é por isso que vai te ajudar a se tornar um grande profissional nessa área onde você está por que que pode ser isso gente porque você tem que entender que para se tornar um grande profissional você tem que ter alguns passos e eu quero que você realmente se dê conta disso quais são os passos que você tem que tomar e que você tem que começar a dar a partir de agora hoje hoje você vai sair dessa live e você já vai saber o que que você tem que fazer tá então você quer saber quais são os passos que você tem que tomar a partir de hoje a partir de agora para se tornar um grande profissional primeiro passo querer tá você precisa querer não adianta eu querer que você se torne um bom profissional que você se torne uma referência na sua cidade para que você seja o melhor professor ou melhor clínica ou a melhor ou melhor estúdio enfim da sua cidade que trabalha com pilates para criança não adianta a Vânia querer quem tem que querer é você então você já tem que sair dizendo eu quero ou eu não quero até porque gente nem todo mundo quer se tornar um grande profissional tem pessoas que estão muito felizes em ter o seu trabalho em ter o seu retorno a ajudar as outras pessoas a ter a trabalhar há tantas horas tem pessoas que estão muito felizes assim e tudo bem cada um com as suas expectativas agora eu sei que tem uma grande percentual que quer mais e para que você queira mais você precisa querer você não pode se contentar com o que você tem somente temos que agradecer pelo que nós temos e temos que batalhar pelo que nós queremos mas você primeiro precisa querer o que você quer você sabe o que você quer você sabe aonde você quer chegar você sabe aonde você quer se posicionar você tem esse esse pensamento ou até mesmo essa meta de vida porque se você nem sabe o que você quer como que você vai chegar a ser um grande profissional como gente se você nem sabe ou você nunca nem pensou então primeiro passo gente é querer é saber o que que você quer é saber aonde você quer chegar é saber como realmente vai acontecer isso agora se você não souber agora se você não querer também não vai resolver então primeiro passo para quem está anotando aí manda um coração aí para mim saber quem é que está com um caderninho assim como eu anotando que eu estou falando quero saber aí manda um coração então o primeiro passo gente eu até anotei aqui para não perder tá é querer se tornar uma pessoa um grande profissional e automaticamente até você deve estar pensando tá Vânia mas a live dizia que é você quer se tornar um grande profissional e aumentar o seu faturamento é esse o seu desejo né eu perguntei isso para você e provavelmente quem tem esse desejo está aqui porque quando você se torna um grande profissional você automaticamente aumenta o seu faturamento tá então vamos lá só um pouquinho gente desculpa gente aqui tá deu uma viração de tempo eu acho que eu estou com pouca roupa mas enfim vamos lá então primeiro passo é querer quando a gente quer algo a gente consegue né principalmente mulher né eu sempre digo que mulher quando quer ela consegue o que ela quer a gente consegue conversar com o marido a gente consegue falar de uma maneira que realmente faça o seu esposo ou alguém que tá com você né estar entendendo a sua posição a gente consegue fazer a viagem que a gente queria a gente consegue comprar a roupa que a gente quer a gente consegue mulher eu sempre digo a mulher tem um poder tão grande que nem ela imagina ter então a gente sabe que quando a gente quer a gente consegue e ponto então primeiro passo primeiro o que que você quer você quer se tornar um grama grande profissional ou um grande profissional na sua cidade escreve o que você quer tá primeiro passo segundo passo que você precisa para se tornar um grande profissional estudar aprender e buscar tá então na verdade eu botei tudo no mesmo na mesma linha porque o que acontece gente você precisa buscar informação você precisa estudar sobre aquilo você precisa aprender algo que provavelmente seja um pouco além do que a gente já conhece né a gente conhece muita coisa sim a gente conhece muita coisa a gente já estudou muita coisa sim mas a gente sempre precisa continuar estudando continuar aprendendo melhorar principalmente a nossa questão de entendimento e de aprimoramento daquilo que está acontecendo porque se nós não querermos se nós não buscarmos não vai cair do céu gente eu lembro quando eu era criança eu dizia assim ai bem que eu podia dormir com o caderno embaixo do travesseiro e transportar as informações para minha cabeça sem que eu precisasse ler e estudar era um sonho de infância era só que isso gente acontece com muita gente ainda hoje achando que as coisas vão transportar do livro de uma informação para sua cabeça sem que você leia sem que você se dedique sem que você pense não acontece assim você precisa querer aprender também precisa saber que tem que estudar tem que implementar tem que buscar informação tem que estudar e tem que aprender se você não quiser aprender algo que possa te dar essa possibilidade de se tornar referência de ser um grande profissional na sua cidade você realmente não vai se tornar isso então isso é extremamente importante você ter essa clareza e aí ah ok Vânia tá certo aqui ó já tá aqui anotei o que eu quero já sei que eu vou começar a buscar ainda mais vou estudar vou me dedicar vou estudar e vou aprender qual é o próximo passo o próximo passo é fazer o que você aprendeu ok então você aprendeu aqui já é o primeiro passo você tá aprendendo algo pra você chegar a se tornar um grande profissional então você já tem que começar a implementar aquilo que você tá aprendendo se eu tô te dizendo que você precisa escrever o que que você quer você tem que fazer isso tem que realmente fazer o que você está aprendendo então vai fazendo ao mesmo tempo que a gente estuda que a gente aprende nós temos que fazer gente o que a gente mais marca na nossa cabeça o que mais fica de aprendizado não é só a leitura não é só a escrita mas é a continuação dessas duas coisas juntas que é o que? é o executar quando a gente faz as coisas a gente realmente aprende agora eu posso estudar muito eu posso ler muito eu posso me dedicar muito agora se eu não implementar aquilo que eu aprendi se eu não fazer aquilo que eu estou aprendendo eu não vou aprender eu não vou ter o resultado e eu quero que realmente vocês falem e vocês pensem comigo quantos professores você teve que foram lá e falaram e disseram mas eles não eram essas pessoas por que que eles não eram essas pessoas? porque falar é fácil é fácil eu vim aqui dizer pra você faz isso faz aquilo estude isso dê aula pra criança comece desse jeito comece desse outro jeito e eu não fazer nada é muito fácil o que a gente mais tem é professor falando daquilo que ele não faz agora a pessoa que faz aquilo que ensina ela se torna o que? uma referência pra você porque ela tem a teoria e ela tem a prática e consequentemente ela tem os resultados então o quarto passo que eu quero que você se dê conta é que para você realmente ser reconhecido como um grande profissional você só vai ser reconhecido você só vai ter essa patente na sua região quando você tiver os resultados antes disso você não é um grande profissional antes de você trabalhar com muitas crianças de você ter realmente resultado das pessoas te conhecerem como um profissional especializado em que o ato pra criança antes de você realmente fazer isso você não é um grande profissional você vai se tornar um grande profissional quando você tiver os resultados quando você tiver os seus alunos lá quando você tiver trabalhando com eles quando você tiver mais alunos quando você tiver o seu retorno financeiro maior o seu faturamento maior aí você vai se tornar a referência antes disso eu sinto te informar antes disso você não é um grande profissional você pode ser um grande profissional pra você mas o grande profissional tem que ser reconhecido também pelas outras pessoas as outras pessoas tem que olhar pra você e dizer assim não mas eu não vou falar sobre esse assunto porque eu tenho aqui a pessoa que sabe mais sobre isso que é o fulano de tal esse é essa é a sensação e a maneira que você tem que entender de que você se torna um grande profissional quando as pessoas te reconhecem como um grande profissional porque eu posso dizer ah mas eu sou uma grande profissional ah mas eu eu tenho resultados ah eu já faço isso eu já sei agora as pessoas olham pra mim e elas enxergam isso se elas não enxergarem isso eu ainda não sou uma grande profissional e assim é essa pergunta que você tem que ter é isso que você tem que pensar a partir de agora eu dei pra você sim quatro passos muito rapidamente que você precisa ter eu falei o que você não precisa buscar que né não ficar buscando sorte não é ficar buscando um patrocínio né ou então um padrinho pra te botar em determinada situação não é ficar estudando um monte um monte de coisa que não te leva onde você quer inclusive eu pulei isso ou então aquela pessoa que também ela já ela já nasce derrotada né ela já diz ah mas eu nunca vou conseguir isso ah mas isso é muito difícil ah mas pra mim nada acontece ah mas porque aquela pessoa que é extremamente negativa ela tende a não conseguir realmente porque ela já tá dizendo pra ela mesma que ela não vai ser então se você diz pra você mesmo que você não é é muito mais complicado isso acontecer e isso acontece aqui gente na nossa cabeça pensa comigo se você olhar pra sua mão e você começar a dizer ai tá doendo a minha mão tá doendo o meu punho tá doendo o meu punho tá doendo o meu punho você fala tanto isso que mesmo o seu punho não doendo ele passa a doer porque isso é neuropsicológico já a gente já tá provado que tudo que a gente pensa atrai a gente puxa aquilo então se você já tá dizendo pra você que você nunca vai conseguir eu sinto te dizer você nunca vai conseguir porque você mesmo tá afirmando isso pra você então cuidado com o que você pensa cuidado com o que você se alimenta cuidado o alimento que eu digo é alimento psicológico inclusive né o alimento de informação o alimento de tendências cuidado porque se você fica naquele meio onde as pessoas são vitimistas elas adoram se fazer de coitadinha elas adoram dizer que pra ela tudo complicado porque a vida dela sempre foi difícil ela sempre teve que trabalhar ela sempre teve que estudar porque ela estudava de noite ah essa lenda lenda que acontece com todo mundo gente que acontece inclusive com quem tem resultado mais ainda porque aquela pessoa além de fazer tudo isso que às vezes você tá se queixando ela fazia ainda mais daquilo porque ela tem a mais hoje ela tem resultado então gente mais do que nunca você realmente precisa entender que se você quer se tornar um grande profissional você tem que querer você tem que aprender você tem que buscar você tem que estudar você tem que implementar pra você ter os resultados ok? ok e o que que tem a ver o pilates pra criança com tudo isso que você tá falando o que que ele tem é que ele é uma atividade que ainda é nova então pensa comigo você já mora numa cidade você já tem um bairro você as pessoas já conhecem né muito provavelmente essas pessoas que já vem construindo né esse posicionamento de se tornar um grande profissional na área já existe algumas pessoas na sua cidade que já tem esse rótulo né por exemplo se eu vou pra tua cidade tá Mônica que tá aqui Mônica se eu for pra tua cidade eu perguntava assim olha só Mônica eu queria que um pediatra tu poderia me indicar um bom profissional você vai dizer já o fulano de tal ah eu queria um professor que trabalhasse com tal habilidade com tal atividade tu conhece muito provavelmente você já diga sim tal lugar tem um baita de um profissional o que que isso diz pra você que tem várias outras áreas que já acontece e que já tem um certo profissional né já tem o melhor profissional daquela área agora quando você entra num mercado numa atividade que ainda ninguém conhece né por exemplo quem conhece da sua região o Pilates pra Criança a grande maioria já conhece o Pilates pra Criança não nem ouviram falar quando você chega com isso na sua cidade na sua realidade o que acontece não tem ninguém fazendo aquilo você é o primeiro a fazer aquilo é novo então quem começa com algo que nunca foi visto ele tem muito mais chance de ele ser considerado o melhor profissional da região sim porque ele começou aquilo gente ele não tá brigando com o professor com a clínica ele tá fazendo algo novo que ninguém tem então como é que você vai ser o segundo lugar se só tem uma pessoa fazendo aquilo vocês entendem o que eu tô dizendo pra vocês que é muito mais fácil você se tornar um grande profissional de algo que é novo que ainda tá começando do que você querer se tornar um grande profissional ou melhor profissional de algo que já tem muita gente fazendo a mesma coisa é isso que eu quero que você entenda gente é isso que eu quero que você pelo menos se dê conta isso pra você faz sentido que eu tô dizendo pra vocês é muito mais fácil e é isso que eu quero que você entenda é muito mais fácil você ser o primeiro de algo que só tem você fazendo concordam comigo me escrevem se vocês concordam comigo agora se eu quero eu quero ser o melhor eu quero ser o melhor técnico de vôlei por exemplo eu quero ser o melhor do Brasil porque eu tenho eu tenho realmente um querer forte eu sei que eu tenho capacidade e eu não tô dizendo que você não tem capacidade e eu não tô dizendo que você não vai conseguir mas eu já digo pra você que você pode se tornar sim só que você já tem outras pessoas que tá na cabeça da grande população ah o Bernardinho ganhou quantas olimpíadas como técnico gente isso eu tô falando só um exemplo né mas quantas olimpíadas ele ganhou como técnico então pra você se tornar um grande profissional e passar dele você tem que construir algo que é mais do que ele fez senão você não vai ser um grande profissional você não vai ser a referência daquilo agora quando você começa algo que não tem ninguém fazendo que você é o primeiro que ninguém conhece na sua cidade que ninguém ainda ouviu falar qual é a chance de você realmente ser o profissional que é o melhor da sua cidade que é o grande profissional de pilates de criança na sua cidade é muito maior então gente comece a olhar as coisas de uma forma mais simples mais fácil não vá por caminho onde tem muitas pessoas vá por caminho onde tem menos e aí você vai ter chance de ser visto e aí você vai ter chance de alguém dizer olha mas eu vi lá a Valéria ela trabalha com pilates para criança mas eu não vi em lugar nenhum só tem lá ela é a melhor que tem na cidade você entende que agora você começa a se tornar um profissional melhor mais reconhecido um grande profissional tudo bem você ainda provavelmente não está 100% preparado mas você já começa a ter o resultado de algo que para outras situações demoraria muito mais e o pilote para criança é novo ele é necessário as pessoas hoje precisam as famílias estão necessitando de atividade para os seus filhos porque o mundo mudou eu não preciso entrar nessa conversa toda vez mas a gente não precisa pensar muito os pais eles já dizem nossa a postura do meu filho está no humor meu Deus meu filho passa a tarde inteira na frente de um computador tendo aula online meu Deus as atividades que ele fazia jogava futebol ela jogava vôlei ela fazia andeboa hoje parou tudo os pais veem isso você não precisa mostrar tanto mas mesmo o que precisar mostrar é visível então é novo as pessoas necessitam ele vem de um embasamento que já tem reconhecimento então o método pilates tradicional ele já é bem conceituado e as pessoas já entendem como uma atividade que é uma atividade top de linha ela não é qualquer atividade ela é uma atividade que tem resultado e que dá resultado então quando as pessoas já conhecem que o pilates dá resultado quando você fala que o pilates é para a criança o que que na cabeça da pessoa faz uma ligação poxa se para adulto é bom para criança também é bom então você já sabe que a base é boa e que dá resultado e não só você sabe como a grande maioria das pessoas sabem também então isso é um ponto positivo gente sim um outro ponto positivo tem poucos profissionais preparados para trabalhar com o método tem poucas pessoas você pode inclusive passar no seu bairro você pode olhar na internet na sua cidade busque pilates para criança busque se você encontra você vai ter se tiver é um lá que outro mas ainda é novo ainda tem poucos profissionais quando tem poucos profissionais a chance de você ser o melhor aumenta muitas vezes porque só tem tantos profissionais então entende que se o seu desejo é se tornar um grande profissional você tem que entender o que eu estou falando para você hoje porque eu realmente estou falando algo que ninguém conta para você que você não aprendeu na faculdade tudo aquilo que você investiu lá que você teve muito investimento financeiro e de tempo numa faculdade que eles não te ensinaram eles te ensinam e a gente aprende a ser um ótimo realmente professor ou um ótimo fisioterapeuta a dar resultado para a pessoa mas eles não te mostram a enxergar outros caminhos eles botam todo mundo na mesma cesta e fazendo as mesmas coisas só que você tem que ser adulto o suficiente e enxergar as coisas agora pelos seus olhos não só pelos olhos da faculdade não só pelos olhos do seu pai não só pelos olhos das pessoas que às vezes não enxergam o que você vê você precisa enxergar a necessidade você precisa enxergar o seu querer você precisa enxergar as oportunidades que acontecem e aí as pessoas dizem ah mas vocês teve sorte ah mas o fulano teve sorte daí eu te pergunto se isso é sorte tá uma pessoa que participa da jornada que participa das lives aqui comigo que vem aprendendo que se inscreve na jornada que depois quer dar um passo mais profundo entra no curso aprende essa pessoa quando realmente for selecionada alguma coisa diferente na cidade e ela apresentar um projeto ou ela abrir alguma coisa ela vai ter sorte ou ela tem dedicação gente ou ela enxergou coisas que ninguém tava vendo é sorte que essa pessoa tem não é sorte mas é preparação é estar pronto quando a oportunidade aparecer tem alunos inclusive que me disseram eu perdi a vaga numa escola porque eu não tinha ainda tal curso só que eu deixei de fazer agora eu preciso logo quando que tem vaga eu quero fazer eu quero fazer eu quero fazer agora eu mostro as oportunidades eu abro a oportunidade pras pessoas só que elas tendem a dizer não quando eu precisar lá na frente eu vou fazer só que aí às vezes a oportunidade vai passar do seu lado e você não vai estar preparado porque você disse que não então não é sorte é realmente estar querendo aquilo é estar atento às oportunidades é fazer o que depende de você é estar pronto pra quando alguém te chamar você dizer assim vamos lá eu já tô pronto se a gente analisa gente esse mesmo cenário por exemplo num jogo de futebol né ah o que que acontece com o jogador né a gente sabe que a gente num campo de futebol a gente tem 11 jogadores né mas tem mais 11 lá de reserva o que que isso te ensina que esses 11 de reserva eles estão prontos pra quando o técnico chamar assim ó fulano vem cá substituir esse ele tá pronto ele não tem sorte ele se preparou ele fez tudo que ele podia porque ele pode ter a sua oportunidade a qualquer momento mas também pode acontecer de ele nunca ser chamado e aí agora se ele é chamado e ele não tá preparado e ele não tá pronto o que que acontece a oportunidade passou e ele perdeu e perdeu pode ter uma nova oportunidade pode eu também não posso dizer pra vocês que não vai acontecer agora você precisa agarrar a primeira oportunidade e você precisa entender que você é a maior responsável por isso se não deu certo quem é a culpa sua se deu certo quem é a culpa sua também então nós temos que começar a enxergar que o que nós queremos nos tornar os culpados somos nós tanto do ter aquilo quanto do não ter aquilo então o que que eu quero que você realmente se dê conta vai ter situações na sua vida vai ter momentos na sua vida que vai ser difícil vai e é difícil pra todo mundo vai ter situações em que você vai querer desistir vai vai ter situações que você diz será que eu quero mesmo vai mas não tira o foco daquilo que você quer quando você sabe o que você quer o seu coração ele bate mais forte ele dá uma sensação de alegria é fácil de entender desde que você faz o que você gosta que você quer porque aí é mais fácil caminhar naquele sentido almejar aquilo e eu trouxe pra vocês gente várias coisas pode ser que eu tô dando um nó na cabeça de vocês né porque eu falei o que não acontece eu falei o que acontece eu falei porque que o Pilates pra criança ele realmente tem a potência de fazer você ser um profissional um grande profissional na sua cidade e eu quero que você realmente pegue todas essas informações e que você monte e que você monte sim no seu caderninho ali o que que você vai fazer hoje a partir de hoje o que que você vai fazer e o primeiro passo é botar o que o que você quer o que que eu quero eu quero ser o melhor profissional da minha cidade eu quero então eu vou botar vou ser o melhor profissional e bota o nome da sua cidade porque se não você nem sabe aonde vai ser o melhor profissional eu quero aumentar o meu faturamento em 2021 porque se se você não bota nada ah mas eu aumentei o meu faturamento ah em 1985 ai não tem sentido né gente então seja específico seja claro escreva o que você realmente quer pra você e aí bom eu quero isso ponto bota lá num lugar que você enxergue inclusive que quando você ah eu vou dormir mais um pouquinho ah tá difícil você olha e diz não mas eu quero me tornar o melhor profissional da minha cidade então vou levantar porque dormindo ninguém ganha nada porque dormindo ninguém aprende nada porque fazendo a média do que todo mundo faz ah mas eu já estudei eu já tenho uma faculdade ah eu já tenho bastante gente hoje uma faculdade uma graduação ela é considerada praticamente um segundo um segundo grau como era antigamente o nível de conhecimento está aumentando só que também não adianta você aprender 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 e não fazer nada com o que você aprende e não implementar o que você sabe porque muito conhecimento dá uma overdose de conhecimento e às vezes te paralisa porque você não sabe mais nem por onde ir então aprende o que você precisa implemente o que você precisa eu preciso saber sobre carro sobre automóvel sobre motor eu preciso saber disso gente não eu não preciso para me tornar nos casos de vocês ou no meu caso para me tornar uma grande profissional de pilates para criança eu preciso aprender sobre carro não então eu não vou gastar o meu tempo aprendendo sobre isso não quero saber sobre isso eu preciso aprender sobre culinária para me tornar uma grande profissional de pilates para criança não eu não preciso então eu não vou gastar a minha energia com isso não quero dizer que você não precisa saber nada mas foca no que você quer eu preciso aprender sobre criança sobre como que acontece como como que é o desenvolvimento dela o que acontece sim porque eu vou trabalhar com criança com pilates para criança então eu preciso aprender mais sobre isso sim então você tem que aprender sobre isso sim então isso você tem que aprender você tem que estudar você tem que buscar ok aprendi agora eu faço o que agora você implementa o que você aprendeu ah mas não tenho filho você deve ter um sobrinho você deve ter um afilhado você deve ter um vizinho você deve ter alguém que tenha uma criança que você possa primeiro observar analise o que você aprendeu se acontece então é assim que a gente começa a sair daquele estágio de morno de parado de mais uma multidão de mais um profissional não eu quero que você se torne o melhor profissional da sua cidade que você aprenda inclusive como conversar como conversar com os pais como argumentar como ter uma voz firme que passa segurança tai-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la linha pequenininha, ela vai se tornando maior e quanto mais você faz, mais fácil fica. Não é assim? Quando a gente aprende, a gente aprendeu a andar de bicicleta quando eu era pequenininho, né? A primeira vez era muito difícil, você caía. O que aconteceu? Vai de novo, sobe de novo, pedala de novo, cai de novo, sobe de novo e vai e vai até que consegue andar. Aí conseguiu andar? Quanto mais você anda, mais fácil fica. Aí você vai mais rápido, aí você tira uma mão, aí você tira as mãos, aí você sobe morro, desce morro. Por quê? Quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você implementa, quanto mais você busca, melhor você fica. E realmente, gente, eu quero que você se dê conta de que você precisa ser o melhor num determinado ponto. Ah, mas eu já sou considerada na minha cidade como o melhor estúdio. Ótimo! Ah, eu já sou o melhor professor. Ótimo, você já tem isso. Agora você pode ser o melhor profissional e também o melhor profissional dessa área, que é nova, que ninguém ainda tem. Então, entenda, gente, que os melhores profissionais, os mais especializados, são os mais bem pagos. Eles são os que ganham mais. Não é aqueles que são os que são a média, né? Quem que é os mais bem pagos? Melhores. Por que que um médico que é especialista em determinada área, ele ganha muito mais do que um médico clínico geral? Porque ele é considerado uma autoridade naquele segmento. Porque ele sabe mais sobre aquilo. E ele, inclusive, não quer saber de todo o resto. Ele foca em sair o melhor naquilo. Então, às vezes, você quer ser, ah, eu quero ser o melhor professor, eu quero ser o melhor ter o melhor estúdio, eu quero ser o melhor professor de idosa, eu quero ser o melhor instrutor de dores, de hérnias, de problemas, de patologias, eu quero ser o melhor professor de idoso. Só que, na realidade, quando você quer ser o melhor em tudo, você não é o melhor em nada. Porque fica impossível você aprender tudo de tudo. Agora, se você pega uma parte e você sabe muito daquilo, qual é o grau de importância que tem para as outras pessoas? É de que você sabe muito sobre isso. E quando a pessoa quiser aquilo, ela não vai ouvir qualquer um, ela vai ouvir você, porque você é o que sabe fazer aquilo. Isso acontece em todas as áreas. Ah, Ivânia, mas a gente fala, a gente vê muito de ser generalista, de aprender um pouco de tudo. Sim, você pode aprender um pouco de tudo. Agora, você tem que ser o melhor em determinada área X. Assim como o médico. Por que que um médico, um cardiologista, por exemplo, ele cobra 50 mil uma cirurgia? E o clínico geral não tem como fazer isso. Porque o clínico geral é considerado um profissional que sabe que tem autoridade, sim, mas ele não é o melhor de cardíaco. Entende? Então, você tem que ter foco no que você quer. E diga para você, não, eu vou me tornar o melhor professor, ou o melhor instrutor, ou a referência, ou o grande profissional disso. E eu estou dando o exemplo do Pilates para Criança, porque é o meu mundo, né, gente? Então, o que eu quero que você entenda? Que, de repente, se não é a criança que você quer, ok. Seja o melhor profissional daquilo que você quer. Do que você gosta, do que você tem prazer em estudar. Porque você vai ter que estudar muito. E não para mais. Começou, não para mais. Começou, não para mais. Ontem eu gravei um vídeo para o pessoal do curso, inclusive. Começou, não para mais. Entende? Então, eu vou é isso que eu quero que você realmente leve dessa live de hoje. Que você pode se tornar um grande profissional e aumentar os seus faturamentos? Pode! E vai! E eu tenho certeza que vai. Desde que você faça o que precisa ser feito. E desde que você saia daquele vitimismo e daquela, ai, mas para mim é difícil. Ai, mas eu não consigo. Ai, Vânia, mas é fácil. Eu tenho que trabalhar essa hora. Eu estou trabalhando, só que a pessoa que quer aprender, ela bota um fone de ouvido, ela bota o celular no bolso e ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela ouve o que está acontecendo e ela está trabalhando. Ela chega em casa cansada, mas mesmo assim ela vai estudar um pouquinho. Porque um pouquinho de cada dia, num ano, é um monte. É o a mais, gente. No começo, você vai ter que sacrificar. No começo, tem que sacrificar para sair daquela situação. Você vai ter que sacrificar o tempo, você vai ter que sacrificar as suas energias, você vai ter que sacrificar, às vezes, o dinheiro, porque você precisa aprender alguma coisa nova. Então, você tem que implementar aquilo. Então, várias coisas para você sair daquela roda, que já vai rodando, da mesma maneira, você precisa fazer algo diferente. Ou você acha que, ai, eu rezo, 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 uma hora, Deus vai me ouvir? Ele ouve. Mas ele vai fazer o que? Ele te manda informação, ele te manda algumas situações, ele te mostra, sei lá, uma propaganda, ele te mostra uma pessoa, ele manda alguém falar para você, ele faz. Agora, você fica lá assim, óculos do olho fechado. Do céu, gente, eu falo, inclusive, né, às vezes, eu digo para as meninas, ai, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí, ela disse, eu já pedi para o pai do céu, mas do céu só cai chuva. E não é para você? O que que cai do céu? Chuva, raio, tempestade. Agora, quando você quer, você busca o que você quer. E você enxerga que ele te manda as coisas. Porque você diz, poxa, olha, eu queria tanto algo diferente, eu queria tanto trabalhar com criança, e eu vinha buscando, e dali a pouco você se bate, e eu canso às vezes de entrevistar os alunos, e eles falam o seguinte, nossa, eu sempre gostei de criança, estava procurando, estava na internet, e pum, apareceu uma propaganda da Vânia, apareceu uma possibilidade de participar de uma jornada, apareceu. E aí, a pessoa se dá conta que aquilo que ela tanto quer, às vezes, acontece. E aí que você tem que agarrar essa oportunidade, que é o primeiro passo. E depois você vai ter outros passos pra dar, vai. Mas daí, quando você sabe o que você quer, se torna mais fácil. Gente, quem tá aqui nessa live, olha, tá na frente de muita gente, de muito profissional. Porque a grande maioria não enxerga isso, não sabe disso, nunca fez, ninguém nunca fala. E, inclusive, as pessoas tendem a nem buscar esse tipo de conhecimento. Então, você que tá aqui, acorda, menina, como diz a Ana Maria Braga, acorda, menina, acorda, menino. Não seja média, não seja qualquer profissional, seja o melhor. Tenho orgulho de bater e dizer assim, eu sou profissional de educação física e eu não tô passando fome quando a grande maioria dizia que eu ia passar. Eu trabalho com fisioterapia, eu sou profissional de fisioterapia, mas eu faço um trabalho que ninguém faz. É esse orgulho que você tem que ter de você mesmo. E, realmente, levar isso a sério, fazer o que você pode pra ser isso, realmente. Porque se você não quiser, se você ficar lá, ah, não sei, vou ver, vamos ver esse ano, não sei, vamos ver o que vai acontecer. O ano passa, gente, o ano passa e você fica aí na mesma. O ano passado passou voando, voando. Por mais que a gente tivesse, de repente, mais tempo, muita gente ficou em casa mais tempo e ele voou. E você acha que 2021 vai ser como? Nós já estamos em março. Nós estamos em março, gente. E você vai esperar o que da vida? Ah, vou esperar o ano que vem. Isso, vai esperando, vai esperando. E aí, quando você se der conta, você não vai mais ser o melhor profissional da sua cidade, que já tem alguém que veio antes que você. Que se deu conta antes, que olhou e disse, realmente, não tem ninguém. Eu vou ser o melhor, então, aqui da minha região. E é isso que você tem que enxergar. Que você pode ser, se você quiser. entenderam? Então, para de realmente ficar achando que, ah, cai tudo do céu, porque do céu realmente cai o que a gente quer que caia. E quanto mais você reza, mais a coisa acontece, sim. Mas desde que você abra os olhos, desde que você enxerga o que está acontecendo. Porque se você não enxergar, se você não querer, se você não souber o caminho, você fica girando, 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 e não sai do lugar. Então, tenha esses critérios, gente. Realmente, esteja preparado, porque a grande chave de tudo isso que eu falei para vocês, o grande finale, como a gente fala, é você ter resultados. Quando você tem os resultados, você é considerado o melhor profissional daquela área. Antes disso, você não vai ser considerado o melhor profissional. O melhor médico, o melhor cardiologista, o melhor cirurgião, é aquele que tem mais resultados nas pessoas que ele atendeu. Não é pelo tempo que ele estudou, mas é pelo resultado que ele tem. E isso é em tudo na vida, inclusive para quem é profissional de pilates para criança. O resultado é quantos alunos você está colocando lá, quantos alunos você está atendendo, quanto está mudando a sua realidade. Quanto a mais realmente você está se tornando, quantas pessoas estão te buscando porque você está sendo indicado por outros, porque você é o melhor. É isso o grande finale. É esse o entendimento que você tem que ter. Ter resultado. Sem resultado, de nada vai adiantar. Você não vai ser o melhor profissional. Você não vai se tornar o grande profissional se você não fizer o que precisa ser feito. Querer, estudar, buscar, implementar e ter resultados. Essas são as formas de você chegar onde você quer. No pilates para criança e em tudo na vida. Se não ter esses passos, a gente não pula do querer para o resultado sem ter os outros no meio. Nada acontece milagrosamente. por mais que eu creia muito em Deus, e eu sei que ele faz milagros, mas ele prepara a gente. Ele vai preparando. Um ano, um tempinho, ele vai organizando, ele vai botando as coisas, ele vai organizando. E quando você chega onde você quer, você olha para trás e você diz, nossa, olha só, se eu não tivesse feito aquilo aquela vez, eu não estaria aqui. Ou se eu tivesse tomado tal outra atitude, eu não estaria aqui. E é isso que eu quero que você realmente tenha consciência. Tenha resultado. Queira o que você quer. Tenha realmente um querer a mais. Não queira ser só mais um na multidão. Não queira ser só mais um. Não. Deus te botou nesse mundo para você ser melhor. Porque ele precisa de você no seu trabalho. Ele precisa que você faça o seu bom trabalho. Ele precisa que você ajude ele. Então vai e faça o melhor que você pode. Faça ou seja bom no que você faz. Busque seu melhor. E seja referência. Se torne um grande profissional. E aí você vai se sentir bem com isso. Agora, realmente tenha atenção. Não queira ser um profissional onde já tem muita gente. Porque você vai ser só mais um. E eu sei que você quer ser o número um da sua cidade, do seu baralho. Então, tenha isso na sua mente. Para que você realmente tenha o resultado que você quer. Que você realmente torne-se um grande profissional. Que você aumente o seu faturamento. Que você tenha uma vida melhor. Que as coisas realmente comecem a ter sentido para você. E quando as coisas começam a ter sentido. Quando a gente começa a entender as coisas. Quando a gente começa a ver os resultados. Aí se torna melhor. Mais prazeroso. Mais agradável. Mais estimulante. Mas no início é mais difícil. E tem que ser, gente. E é bom que seja difícil. Então, se fosse fácil. Não ia ter graça. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, qualquer um seria. Mas tem que ser difícil. Para fazer a peneira mesmo, gente. Para tirar aqueles que não querem nada com nada. Para tirar aqueles que são, sei lá, um 7-1. Para tirar aqueles que só querem se aproveitar das pessoas. Tem que ser difícil. Para ficar só o melhor. E se você ainda está na parte difícil. Tenha isso em mente. Eu estou na peneira. Eu vou ficar. Porque eu quero isso para mim. E é com essa frase que eu quero realmente encerrar a nossa live de hoje e dessa semana. Que a grande chave para que você se torne um grande profissional. E para que você aumente o seu faturamento. Como o Pilates for Kids. É ter resultados. Então, leve isso para você. Use tudo o que eu falei nessa live. Leve o passo a passo. Todos os passos que eu falei que você precisa ter. E precisa tomar a partir de hoje. Para chegar aonde você quer. E realmente vá em busca do que você quer. Que esse final de semana seja o momento de você realmente analisar. Que você possa parar um pouco. Sei lá, vai a um lugar que seja tranquilo. Que, enfim, não tenha tantas pessoas. Mas que você possa sentar e realmente analisar o que você realmente quer para você. Porque eu também não quero aqui qualquer profissional. Eu não quero aqui qualquer aluno. Não. Eu quero profissionais que queiram ser os melhores. E é por isso que eu realmente estou aqui fazendo essa peneira. Para que fiquem só os melhores. Que esses é que vão fazer a diferença lá na frente. É esses que vão fazer. E para quem quer se tornar melhor. Para quem quer essas oportunidades. Vai ter uma oportunidade. Ter a jornada do Pilates for Kids. Isso mesmo. Uma jornada online gratuito. Que você pode estar se inscrevendo. Para participar. Para se aprofundar um pouco. Mas lembra que eu falei que você tem que estudar? Lembra que eu falei que você tem que aprender algumas coisas? Sim. É um dos passos para você se tornar um grande profissional. Então, aproveite. Porque ela é gratuita. Você não vai pagar nada. Mas você tem que querer. Você tem que saber o que você quer. E aí se inscreva. Se inscreva. O link está ali na Bill. Clica ali. Entra lá. Jornada. E se faça o seu cadastro. E venha participar. Anote aí na sua agenda. Anote no celular. Enfim. Eu vou mostrar ainda mais claramente para vocês. Por que o método Pilates for Kids pode aumentar o seu faturamento? E eu quero que você entenda. Que se aumenta o seu faturamento. Para você aumentar o faturamento. Tem que ter coisas por trás de tudo isso. E ser um grande profissional é um deles. Que eu falei hoje, inclusive. Então, avise as pessoas que, inclusive, você pode conhecer. Ah, mas está falando que se eu chamar mais pessoas. Gente, não seja mesquinho de querer a informação só para você. Imagine se eu tivesse pensado nisso. Se eu não quisesse compartilhar com você tudo o que eu sei. Porque mesmo que a gente... Ah, eu tenho poucos profissionais. Tem pouco profissional. Mesmo que tenha mais que um na sua cidade, gente. Eu não sei. Mas a minha cidade tem 500 mil habitantes. Então, pode ter mais pessoas. Não tem problema. Porque as regiões vão te chamar para aquelas regiões. Então, faça parceria. Sei lá. Mostre para outras pessoas as oportunidades. Nem todo mundo vai querer ser o melhor. De repente, ele vai te ajudar a se tornar o melhor. Certo, gente? Então, era isso. Meu, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem aqui. Espero que tenha contribuído. Não sei se para vocês isso fez sentido. Mas eu tenho certeza que quando eu aprendi isso, as coisas mudaram. Quando eu comecei a fazer algumas coisas que me tiravam da zona de conforto. Para que eu vou acordar às seis horas da manhã? Mas isso me faz eu me manter como uma das melhores. Isso me faz me manter no topo. E é no topo que a gente tem que buscar estar. É ser o melhor. É ajudar umas pessoas. É aumentar realmente essas pessoas que estão ao nosso redor. Com atitudes, com força de vontade, com querer, com capacidade. E aí, a gente realmente chega lá. Certo, gente? Era isso. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.